Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 15 versículos 21 a 28 Naquele tempo Jesus retirou-se para a região de Tírio e Sidônia Eis que uma mulher cananeia vindo daquela região pôs-se a gritar Senhor filho de Davi Tem piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram Manda embora essa mulher porque ela vem gritando atrás de nós Jesus respondeu Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel Mas a mulher aproximando-se prostrou-se diante de Jesus E começou a implorar Senhor socorre-me Jesus lhe disse Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogar aos cachorrinhos A mulher insistiu É verdade Senhor Mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos Diante disso Jesus lhe disse Mulher grande é a tua fé Seja feito como tu queres E desde aquele momento Sua filha ficou curada Querido irmão, querida irmã Muitas barreiras precisam cair Quando Jesus vem e Ele é o Salvador Ele vem para todos No entanto Entra naquele quadro Bem definido e com as suas dificuldades Que era o quadro cultural Da dificuldade em relação àqueles que vinham do paganismo Talvez alguém possa dizer Mas como Jesus trata mal uma pessoa? Não O Evangelho conta que esse gesto de Jesus Numa região de pagãos Curando a filha daquela mulher cananeia Na realidade Ele está abrindo totalmente as portas Para que todos tenham acesso à graça Da salvação e da vida Nós também Com nossas eventuais dificuldades Ou defeitos Pecados Distâncias Somos chamados A buscar o Senhor com toda a força do nosso coração Bater a sua porta Insistir corajosamente Com a certeza de que a fé Que esta mulher cananeia manifestou Pode e é efetivamente um grande exemplo Também para todos nós É palavra de vida eterna